Eu consegui encontrar outro amor E sei, eu vou te esquecer Só no ar e vou declarar todo esse sentimento que é... Patrícia, Patrícia E agora eu vou te fazer Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os olhos Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizer que eu te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou tentar Com toda a força que abre tudo o meu coração Com todas as palavras que tem essa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir o mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você E aí, DJ Patrícia? Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu juro Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludindo E estou sofrendo por você Você não deu valor no amor Eu só queria te amar Pra sempre amar Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Canal Rian Mix e CDs no YouTube Só musicão, meu irmão E o que? Bora José, bora pra cima, meu irmão A fantasia não deve existir Um, dois, vai Não vou permitir ouvir Não quero um amor assim Não vou permitir ouvir Não quero um amor assim Não vou permitir Sinto você Aqui dentro de mim Deixa eu dizer E agora? O que eu amo me faz Tudo o que eu penso É viver você Vem me amar Pra recordar, vai Aqui no baile Banda Amazonas Banda Amazonas Desde a minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso E agora vem! Volte logo pra mim Todo domingo é assim Lá de Sepulme Pode ir do Patreza E o bagulidão Não consigo te esquecer Meu bem É iguara assim Toma! Toma! DJ Patreza! E a galera vai bebendo E curtindo o som Não deixe seu impulso Se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção Vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém Fere sem se ferir E o que, e o que? Meu bem Só quero te ver feliz Quem tá feliz E a torcida do Flamengo Campeão, meu irmão Não vale a pena você se calar Gostou, Zé? Juntos meses só Vamos viajar Na ponta aérea Pra Belém do Pará Toma, caquinha do gigado Eu tentei Fica com você Bora, bichinho Te diga Patreza E o que? Se você me amava Por que me machucou Se me amava Você foi me trair Por que? Canta, vai! Em Macedo Eu não vou negar Mas você merece O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido E agora Vem que cada dia eu te quero Eu não vou ser de pena De te ver soplendo Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O que eu mais queria O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido E agora me pintar De eu nem se quero E eu não vou ser de pena De te ver soplendo Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo E vai se arrepender Eu tô sentindo Eu tô curtindo No baile do Patrese Com o melhor DJ do Pará E eu dizia Baby, I love you Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina 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 Olha a cara dele Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você é o avião Você é o trem e eu a instrução Sou menina Sou menina Eu lembro beijos e poesia O sol na pele você me rompia E eu dizia Baby, I love you Barbearia Bebê do corte Burning in your life You look at me Baby, I wanna catch on fire Buried in my soul The California cold You found the lies in me That I couldn't find So when I'm out You look at the bed I can't find the way E aí? E toma no batidão! Um, três, dois, um Debitão, três! É indiscutivelmente Splash Tanda Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais ia Um abraço também O Lucas Marquis Aí Lucas! O Jobson também É o patrão O Lucas L.P. Motos, né? Aqui com a gente também Alô Felipe Sempre um Vamos no salão Dançando com a emoção Uma linda canção Aquela que matou Vamos dançar! A nossa relação Me dói a consciência E a família Vem que tem Já que prazer do agente Meu coração Por favor E não, filha Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião E você? Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Que tamanha decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando tudo e desde o mar Wesley vai você dançar O Barnaby vai decolar Ao som que ele tocará Gilson Oslanches O melhor lance de Belém Porque você me deixou Se me fez acreditar Já já em dois O bagulho Que tudo era pra sempre amor Que nunca ia se acabar E é só musicão E você vai curtindo Tomando todas O irmão Eu sou o homem do baile Hoje estou tão sozinho Quero te encontrar Vem a mão Me dizer onde estás Não aguento essa dor No meu coração Não suporto a solidão Hoje estou Não consigo decidir Meu amor Não consigo dormir A saudade Tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rubi Quando existe o mar Viajar na espaçonave Do sol é o rubi Então vem amor Vem no saco rubi E o que? Quando existe o mar E o azar E pra onde eu for Vanda Amazonas Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Mas sempre eu vou lutar Pra te recortar E a tropa também Do rap segredeiro Tá aqui com a gente É uma fase Vai passar O Vitor Romari É um PK Vem dançar Vem dançar Vem curtir O parido pra trás E agora vem De novo Acelerando O amor que um dia Eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Meu eterno amor Muita hora Não é medo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Não sou das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é sim coelho Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um beijo alto eu paguei Todas lágrimas erronei Ainda sofro demais Por amar você Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê? Cadê você? Família vem que tem Banda 007 Ei DJ Patrese Forte do que nunca Só pra agradar você Olhos profundos Melhor momento Eu só fiz essa canção Pra revelar meus sentimentos Pra dizer que você mora No meu pensamento Sonho acordada Quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso Ilumina o meu mundo É impossível te escrever Vou cantar pra você E agora conta pra mim Se eu pudesse contar As estrelas contaria Se eu pudesse juntar A areia Do oceano Se eu pudesse colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou trechir E agora? Sinto muito não deu Te entrei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Onde se escondeu o amor? Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza E é tudo na moral Lá, vai, lá, vai, lá, vai Bona Aventura I gonna win I gonna win I gonna win no more Create stunning sound Nip nip Um, dois, três E vai, lá, vai Vem amor Vem ver a noite especial Que eu te dou Eu fiz sofrer O amigo Tiaguinho Farrixa No camarote Está indo aí dando tudo Bora, muleque, dois A lua E as estrelas Viu uma águia Sobre voando no ar Era o baque de fogo E os meus olhos A se encantar Espere só um pouco Eu sou nova Mas eu vou crescer Eu quero namorar Com você Um sonho no momento E esse dia vai chegar E meu amor por ti Vou declarar Parece que você saiu de um sonho Você parece até que real Olha a carinha dele Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra mim Salva da solidão O que eu vou fazer Sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas A lua e as estrelas ainda brilham mais Tá com medo Tá com medo do amor E aí Deixa o veículo tocar Não dá pra esconder Vamos ver Nem com medo do amor Não para Não para vai Está escrito em nosso olhar Patrece Patrece Esse amor O baile Que me faz Me faz tão feliz Tanto que nem Tanto que nem sei dizer O que eu sinto por você Patrece Guarda o medo Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo O que eu sinto Já aqui comigo Um abraço do Patrece Fala comigo aqui Patrece Eu e ela Eu e ela Jornos dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Jornos dois Eu e ela Meu rubi Essa música aqui é Pra quem tá feliz Pra quem tá curtindo E tomando todas Fala pra mim Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou E sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu perdi Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu E agora Mas eu que estou aqui Vou fechar o meu cara Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará O Homem do Baile está aqui papai Eu sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim Eu não sei que vocava e por errar teria o meu coração Buscar tire a primeira pedra essa noite Quem nunca mentiu por amor Bora, filé Bora, filé Bora, filé Bora, filé Vem, bale E não foi só minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Reventar em torreio Se tem medo Tu olha que me frio E não tem Bora, filé 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 Vale do baile A gente vai ser público E qual assim Tá na hora do bagulho doido Tá na hora da pressão O homem do baile chegou E aí, e aí, e aí O homem do baile chegou O homem do baile chegou O homem do baile chegou Se prepara que agora o bicho vai pegar Toca, toca, toca aí DJ Patrese Sacode essa galera Bota tudo pra endoidar É o baile do Patrese Não adianta copiar Quem comanda é o Patrese O top DJ do Pará É o baile do Patrese Não adianta copiar Quem comanda é o Patrese O top DJ do Pará É o baile Tá do jeito Pra começar Lá vai, povo Essa é a hora, papai Joga pra cima Pra cima Pra cima Um, dois, três Lá vai Hoje dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no Jog Bagulho doido Todas viciadas em sentar E o que? Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no Jog É do jeito Todas viciadas em sentar Pedindo pix pros caras que é bigode De tanto fumar na conha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um ae Que é isso? Se for da porra Três, dois, um Vai! Se for da porra Lá vai, povo Conga, 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 Conga Cadê a torcida do Clube do Remo? Tá aí, tá? A torcida do Pai Sandu, tá aí? E a torcida do Flamengo Campeão da Copa do Brasil Joga pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Três Dois Uh Uh Lá vai lá Levaram a moleca do irmão 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 É muita hora Eu sou minha Joga pra cima Pra cima Pra cima Tade o caqueado Meu xingado Caqueado Pra lá Já estou desgovernado Então fica ligeiro Já peguei a minha chave E aí? Tô sem freio 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 Traz Patre Patreza O baile O baile Tava tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto Há Calma amor Calma Bebê Calma amor Calma Se tiver parado, vai pegar um, tá ligado? Se tiver parado, vai pegar um, tá ligado? Os meninos tacam pacote de gê-gê-gê, tá ligado? Põe mãozinha pra cima e grita! Joga pra cima! Tchau, Amor! Amores que matam, amores que ferem, amores que dão, 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 dão Galera da segunda pó, galera da segunda pó Ei, ei, matou tarde, eu quero que tu me leva No pade do patésimo! Ei, ei, matou tarde, eu quero que tu me leva Pabulho do rolo! Ei, ei, matou tarde, eu quero que tu me leva Pabulho do rolo! Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do bar E ao DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso O DJ do bar Bora pra cima! Pode caqueado, caqueado, caqueado Olha o salinho, olha o salinho! 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 Se tem vale no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão foi ele que convocou Nós não pentei é certo, sem sentimento de amor Te liga no bagulho! Se quer cair com o bobo, não vinha tão cair O amigo Crepe aqui pra cima com a gente! Tá sem freio! Que o pozinho malvadão foi ele que o pozinho malvadão foi ele que convocou Você deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, sei que pode Balador passa a mão, quer nó de novo Vá turar, vai ver lá, não dizia Só quero é do job Só é porque não é do job E atrapa o dia voada, deixa eu encerrar na goque Se não vai ter jeito, vai ser coronado Toma batida, vem Família vem que tem Eu que eu vou dançando sem você Só vou ver que a chuva é Poupa linda pra ver Eu penso danço sem você Você quer seguir só crescendo Vou deixar sua gorda ardendo Vou dar tapa, 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 tapa Hoje eu vou dar-lhe a tapa Toma essa tapinha Tapinha, 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 tapinha Toma, 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 toma Novinha vem, novinha vem Vem dançar, papá Novinha vem, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comendores de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira DJ Patrese Geral Atacana é os comendores de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira O Top DJ do Pará 0011 é a formação da sexta-feira 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 0011 é a toda infantil 0011 é a formação da sexta-feira 0011 é a ser a cantora 0011 é que o chapéu 0011, paraenceira É da coisa meio que tem a cara de mal Cá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha, ventureira, que só quer maconha e pinga Gosta que pega bolada, conferência que seja liquada Hoje eu te como amado, já me alto pro seu sol Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou Pago de doida! Tá bom, ela me achata, oh Ela quer me dança, só porque eu sou traficante Bota no cerro, no meio do baile funk Aí, G Neto MP, esse é o DJ Baldi Um, dois, seis, vai! Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Só de momentos Então vou te convencer Passe o bolo Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Passe o bolo Passe o bolo Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se desse jogo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus me faz Pelo amor de Deus me faz Pelo amor de Deus me faz amor de Deus me faz Pelo amor de Deus te amo Tudo bem, vou confessar Tá do fim, se segurar Do jeito que a galera dá valor O que aconteceu Vamos lá, vamos lá Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas vacinei Eu dou amor Sua melhor amiga No caso escondido Que passo com ela Várias noites a nos amar Sei que há risco No amor Quando me entrego pra ela Eu te deixo só Você não vive Eu conto De fadas E se meu defeito Não matou Tá que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser Puta do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Olha Prefiro ser puta Do que voltar É a última vez Que me pego Pensando em amor O baile do Patrese Pra cima É a última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também Esperando você me ligar É a última vez Que eu fiz de tudo Por quem não me manda Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque tem meu amor Pra quem só brincou comigo Pra detonação Te liguei É a última vez Estou conhecida Estou me com você E não vem comigo Eu te amei Te me esqueci É a última vez Estou conhecida Estou me com você E não vem comigo Eu te amei Te me esqueci O baile do Patrese Já tá no ar O baile do Patrese Já tá no ar Bora DJ Patrese Toca o bagulho doido Bora DJ Patrese Toca o bagulho doido É uma nova história Bota pra pegar fogo É uma nova história Bota pra pegar fogo Bota pra pegar fogo Bota pra pegar fogo Pega fogo Pega fogo Lá vai fogo Não para Não para Um, dois, três, vai Joga pra cima É DJ moleque Me vem passando de foguete Comentou pra todo mundo Quando eu me vou passar Falou pra todo mundo Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima DJ Patrese O DJ que arrepia Vai pra cima DJ Patrese O DJ que arrepia No pianinho Toma no pianinho Toma no batida Toma no batidão Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua amiga Não copie a sua amiga Não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, tudo era pro gerente Se ela sarro no papo, você sarro no pé Chegui! O papo que eu vou mandar pra toda rapaziada O papo que eu vou mandar pra toda rapaziada Quem abraça a mancada, entra na mancada Quem abraça a mancada, entra na mancada Será que um dia vai, vai me amar? Será que um dia vai, vai me amar? Será, 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 vai! DJ Patrazi De manzinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver E o que, o que, o que, o que, o que? Penso em tudo que me falou Você brincou com o meu amor E sou só sofrendo demais Saiba, noite, a procurar Sou do... O amigo Klebe também tá comigo aqui, ó! Sai de mula aqui, não! Sei da paz ou não Eu queria tanto ser teu namorado Te dá flores, fica sempre ao teu lado Te liga aí, te liga, te liga Ó, meu doce anjo O que é que tu quer? Quero amar você É o baile Fecha os olhos, imagino o teu beijo Ah, como eu quero, mata logo esse desejo Me dá uma chance Vai, Maria! Vai, mulher! Você não Diz agora Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah, como eu quero Provar o teu beijo E te dar meu amor, baby Ivan Macedo Te dar meu amor, baby Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah, como eu quero Provar o teu beijo E te dar meu amor, baby Chama mais uma pra mim, vai! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis E agora? Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorrir É o baile Não estando perto Saber ir embora também é prova de... Essa aqui é a tua! A nossa história fica... Hora de ser! Gente, acabou Bora aí, ó! Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e esconde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e... Meteu a puta na garupa e... Chamou Henrique de Ferraz, o Luanzinho e o Neto Eu vou revelar um segredo Eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você É o baile O baile do Patrese Eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Pra detonar! Eu declaro pros devidos feitos Que agora eu te quero só pra mim Com o DJ Patrese eu não quero agonia Bora, meus filhos, começa a putaria É só, é só, é só putaria É só, é só putaria É só, é só putaria Aceitei, aceitei, aceitei Acelera aí, acelera aí Acelera aí, acelera aí Acelera aí Acelera aí Acelera aí Acelera aí Canal Real Mix CDs A galera dá valor E a gente sacode tudo DJ Patrese Sentindo mais Como se fosse a última vez E agora? E em nome de R.A. Boutique A Duke Gold É o patinho mais famoso do Brasil Patrocinador oficial do baile Do meu parceiro empresário Anderson R.A. Boutique R.A. Boutique R.A. Boutique Bola pra mim Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mordei Não sei se te quero aqui Já não é o mesmo Só as melhores tocando E você comigo É difícil, mas não vou desistir E aí? Esse amor que ainda tem Baile do Patrese Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se eu já penso em mim Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Vamos lá! Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores E você? Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O teu amor A cidade floresceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Vai! Vai! Tudo aqui me faz Pra negar você Não acabou, não acabou Não acabou não Vem mais uma! Se eu bebi Agora! Agora! Não foi por causa de você Posso chorar Chora não! Se eu chorei Deu vontade de chorar Deu vontade de chorar Não vai pensando Quando o amor acaba O coração sabe o meu coração O coração sabe o caminho O que eu vou perder? O loço que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por eu ter você Pra me abraçar Se escolher amor Se escolher amor Eu vou perder O loço que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por eu ter você Pra me abraçar Se for magrinho Eu me amarro Me pedi que eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro Me pedi que eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro Me pedi que eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro Me pedi que eu passo mal Me pedi que eu passo mal Então fogo no parque Peguei o toro Chama o sapinho O sap, o sap, o sapinho faz a É muito caqueado Olha o Batman, olha o Super Mario E aí não vem, olha o Super Mario A nova viajante da Navara A nova viajante da Navara Tem viadinho, ensina essa bacinha Faz o caqueado da bandeira cor de rosa Faz o caqueado da bandeira cor de rosa Faz o caqueado da bandeira cor de rosa Faz o caqueado da bandeira Da bandeira, da bandeira, da bandeira E quebra tudo, quebra, tudo, quebra, tudo, quebra Vai cantando, vai dançando O bag do Pacense Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O bagulho fica doido no passinho do D'orra vai lento, só me desce que o capo não cavanha Joga aí Joga, 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 com o menino do para Joga, joga, joga com o menino do para Vem dançando, vem dançando, vem dançando O polo vindo jaquete, o polo vindo jaquete O polo vindo jaquete Eu queria ser uma velha pra pãozá, 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 pãozá na rua É caqueado, caqueado de ladrão Caqueado de ladrão, caqueado de ladrão Do jeito que tem que ser DJ X, porra É muito caque, meu irmão Pra quem sabe fazer o caqueado, tá aí ó É caqueado Puxa a galá, puxa Puxa o cabelo dela Pichipu enraivado Pichipu enraivado Pichipu enraivado Pichipu, itali, itali Borra do céu que desce de cabelo não cancão Vai, vai, vai novinha, vai novinha Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela pé do caminhão Ela vem me dando certo a dança É que ela pode muito bem Igual eu acho que não tenho De quatro novinha vai novinha Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Bota a palma na poluição e pina aqui no ei Que peço, bota a palma na poluição e pina aqui no ei Toma, e toma, e toma caqueado É o caqueado dos cara doido Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Não para de dançar, não para de dançar Joga o ombro pra frente, joga o ombro pro lado Joga o ombro pra frente, joga o ombro pra frente, joga o ombro pro lado É caqueado, caqueado, caqueado Tá de caqueado, papo No baile do Patrese a galera enlouquece O Patrese é pressão Com o bordeiro de lá Daquele jeito que você merece Você tem uma repada do tempo Eu tô quer porrada do dia E tá de caqueado E tá de caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando É só dançar, dançar Agora! Mamãe de domingo Tocou no celular Abri uma mensagem É o baile Segui assim Apesar dos novos DJ Patrese Tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora a diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor Soja melhor De tudo que vivemos Vem comigo, vai! Que pena acabou Só o amor Que vem Só o amor Que bom E o amor Que vem Que matou Eu era uma menina E você não se importava E agora vem Minha java nova Boba que não ia dar E aí maluco Beleza Tá aqui presente com a gente também Um abraço aqui do Patrese Dá de dor E hoje pra você Não, não, não dá É É Tudo muda Quer carinho ou quer pressão Quer carinho ou quer pressão Quer carinho ou quer pressão Então pode vir mulher Porque eu tô boladão Tô todo carinhoso No passinho da pressão Treme Treme Montava machucado Toma toma de ladrão Treme 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 Lá vai Fogo Bora papo Ai O macaco também é todo Toda a trova Do paisão aqui ó E aí macaca Treme 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 Atenção meninas Caz Atenção meninas Atenção meninas Segue o baile Atenção meninas É muito cagueado papai E quebra, e dança, e quebra, e dança Bora, bora, bora Pega, pega a visão Pega, 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 pega a visão Pega, pega O imáris é a virar, mas a onda só Tá piado Pega a visão Top DJ do Pará Eu vou curtir DJ Patrese DJ Patrese Amor eu sei Que eu falei bem Amor eu sei É Chopetel Júnior Santorini É Chopetel É Chopetel É Chopetel A gente brigou Eu mandei ela E aí Os primeiros de rock São foda que bate E a batida papai Pra desbarrer com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa É de rock hoje né E ela vai se vingar Então joga Então joga 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 a mão pra cima Passa o king E dá um piso Para, para, para Para, para, para Para, para, para Toma caqueado Toma caqueado Toma caqueado Ela tá na fita Ela tá na fita Ela tá na fita Olha as periquita Caqueado Tu quer caqueado? Lava a faça E faz o caqueado E fumo baseado E faz o caqueado E fumo baseado I wanna love you And treat you right And treat you right Vocês estão prontas piranha? Então está de pão E aí E aí DJ Nohan Tá gostando Filho Então rebola pro papai Rebola do papai Agora grava Tá gravando? Tá gravando? Então grava Então grava lá minha mão, me mamando, 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 Soja o melhor E você com o seu jeito Esquece que o homem tá na área E você com o seu jeito Esquece que o homem tá na área E a galera também dos Sem Limites De Moaná aqui presente com a gente Tá na fronteira, meu irmão O Jobson é o patrão O Lucas LP E o Lucas Martins Galera tudo junto e misturado Galera de Moaná O Agulho tá mil grau E aí? Aqui no pinhar Eu sou safadinho Jogo na parede de burro Empurra nela Empurra, 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 empurra Vai! É de ser na parada! Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sem que viajei E vou pra trás Chama esse piano Chama esse pianinho Tu sabe que para O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor Que eu senti assumiu Quando subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Dedicar, voltar Lá, lá, lá Quero conselho Procure a outra Hoje eu mudei Não sou Patrese Fala pra mim O Naná Tem que aprender O Naná Pra não me perder O Naná Tem que aprender Tem que aprender Apender 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 Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Vai sofrer aí Pô! O nome do meu coração O que vivemos Não morreu um instante Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real Yeah Você pode me dizer Sei que não é de coração E aí Mulher É Meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Eu vou no sufoco Com você no pensamento Coração partindo Querendo te ver aqui Louca Louca pra ter você Louca pra ter você Você está tão longe Por que você não volta Meu amor Meu amor te peço Meu amor te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor tu és Meu amor tu és A noite as estrelas iluminam Meu quarto Me sinto tão só Falando com a luz Cada um Você está tão lendo Lelo � Ben Leão Tchau, 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 tchau.